Música Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias e na edição de hoje você vai ver Jornal da Câmara passou a contar com tradução e interpretação de libras Plano Municipal da Educação já está recebendo emendas dos vereadores Audiência Pública Debate Infraestrutura do Presídio Regional O principal objetivo de um telejornal é informar, mas na maioria dos casos uma parcela da população acaba sendo excluída por não compreender a notícia É o caso dos surdos, por isso o Jornal da Câmara passou a ter a tradução e a interpretação para libras A responsável é Francine Pimentel, ela atua na área há seis anos e contou que iniciou sua especialização após se encantar pela língua brasileira de sinais A minha mãe, ela começou a trabalhar na associação e eu comecei a fazer o curso e comecei a me encantar mesmo porque é uma língua muito, eu acredito que é uma língua linda assim, porque é bem diferente e para mim foi um canal, eu tenho um canal muito aberto assim, com a língua e os surdos eles são, eles me ajudaram muito, eles são super receptivos, eles querem pessoas que queiram essa área Francine, que sempre esteve ligada à área da educação, encara o trabalho como um novo desafio Afinal, agora ela também tem a missão de interpretar e traduzir o que é notícia no parlamento Agora está sendo totalmente diferente, mas está sendo muito bom A equipe está sendo muito, apoia muito, está sendo bem receptiva e estou adorando assim, está sendo muito bom mesmo Hoje as notícias que estão nas mãos de Francine são possíveis graças à vereadora Cláudia Furlaneto A acessibilidade sempre foi uma de suas bandeiras desde o início do mandato Teremos um salto de qualidade na nossa TV Câmara e principalmente o fator de podermos sim disponibilizar o acesso As pessoas surdas à questão política, porque daqui a pouco eles têm lá o Closed Captions na TV Para ver a novela, para ver isso, para ver aquilo Mas a questão política da cidade dele, ele não tem acesso E aí a gente questiona, mas como é que fica a cidadania desse pessoal? Então dizer que bem feliz foi sim uma conversa importante Uma resposta da nossa militância de muitos anos também Mas dizer que a mesma diretora da Câmara de Vereadores aqui Teve a maior boa vontade e também propor então que na licitação pudesse ter a contratação de um intérprete Ainda é pouco, queremos mais Queremos poder ter intérprete nas nossas sessões plenárias aqui Mas como são três horas de sessão, não tem como ter um intérprete só Então iniciamos com os programas da TV Câmara Embora a TV seja um meio de comunicação de massa importante para a formação e orientação Existem poucas iniciativas como a do Jornal da Câmara Por isso, garantir o acesso aos conteúdos do Parlamento também é o foco do presidente Márcio Patucci Uma das nossas prioridades foi reforçar a comunicação Quando a gente fala reforçar a comunicação, engloba todo o conjunto E essa questão de colocarmos um intérprete para orientar em relação às sessões e também ao nosso jornalismo Faz parte desse nosso compromisso Estamos agora nessa iniciativa, ou seja, começando ela A gente sabe que ao longo das programações serão necessários certamente ampliação Ou até mesmo alguns ajustes e nós vamos estar dispostos a melhorar cada vez mais O Jornal da Câmara é exibido de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite E o Plano Municipal da Educação com as diretrizes para os próximos 10 anos Segue na Câmara de Vereadores Neste momento, emendas ao texto do Poder Executivo estão sendo protocoladas Veja na reportagem algumas dessas sugestões que seguirão para análise do plenário O Plano Municipal da Educação deveria ser concluído até o dia 24 de junho Mas ele chegou à Câmara de Vereadores na véspera desta data Sendo motivo de muitas críticas, como ressaltou o líder da oposição Deixou a desejar a administração municipal Não teve agilidade, não teve a responsabilidade o suficiente De fazer uma agilidade maior lá, ouvindo a comunidade Passfundo Nesses debates que teve, a comunidade escolar também Para criar um plano adequado, um plano bom, importante, profundo E depois mandar aqui para a Câmara de Vereadores O texto também foi criticado em audiência pública A representante do Centro Municipal de Professores Disse que o fruto de um processo democrático foi desrespeitado pelo Poder Executivo Regina acredita que a legislação precisa vir ao encontro do que se vive na escola O Executivo trouxe um projeto de lei para ser apreciado pela Câmara dos Vereadores Que muda a essência de muitas estratégias encaminhadas por este Fórum de Discussão e Deliberação O que a gente vem pedir hoje é que a gente consiga, de fato, estar mantendo a soberania da Conferência Municipal da Educação Onde tanto o Legislativo como o Executivo estavam representados E tiveram a oportunidade de estar também apresentando as emendas que achavam que deveriam ser alteradas Então, hoje, votar o plano exatamente como veio do Executivo É estar se inferindo todo o processo democrático de elaboração do Plano de Estado da Educação Atendendo reivindicações como esta, o vereador Eduardo Pelicioli decidiu emendar o texto Sua intenção é deixá-lo mais próximo do que foi discutido nas conferências Eu sou um dos vereadores que vai assinar, na verdade, o Plano Municipal da Educação Que foi discutido por oito meses, que foi envolvido diversas entidades Que foi envolvido o CMP, o Centro Municipal de Professores, o Simpasso Que teve diversos movimentos sociais que participaram E pessoas relacionadas técnicas na educação Eu acho que o plano que foi discutido em plenária Quando foi realizada toda essa discussão Ele foi alterado pela procuradoria nesse último mês de análise Antes de ser encaminhado para casa E se perdeu muitas garantias de avanços em diversas áreas E nós queremos reestabelecer essas garantias Já que é um plano que vai discutir dez anos De pontos estratégicos para a educação E vai transcender o governo do Luciano Nós não estamos discutindo um programa de governo Mas um programa que vai estar na cidade E que vai impactar uma nova geração O parlamentar também acredita que a justiça restaurativa Deve ser utilizada como método de resolução dos conflitos em sala de aula Por isso, outra emenda vai contemplar este tópico Hoje o Tribunal de Justiça está investindo Num grupo de facilitadores De coordenadores de círculos restaurativos Onde busca, na verdade, resolver conflitos Até casos de violência Através do diálogo envolvendo diversas partes da comunidade escolar Acontece muito nas escolas De uma briga Ou um fato que poderia ser judicializado Acabar se tornando um processo E aquele adolescente que esteve envolvido nessa situação Tanto a vítima, com esse estigma da vítima E o próprio autor da violência Ou o autor dessa situação Ser criminalizado E acabando até tendo a sua saída percoce da escola Acompanhei no caso, quando fui diretor Que principalmente os adolescentes que são hoje São hoje internos do caso E evadiram a escola na quinta série Então a gente tem que ter esse cuidado Para manter os adolescentes na escola E tentar fazer com que a comunidade resolva alguns conflitos Não encaminhando tudo para o judiciário Já o vereador Sidney Ávila Defende que a prevenção às drogas Precisa ser trabalhada pela escola E por isso, uma emenda ao plano municipal Já foi protocolada É hoje necessário Conscientizar essa gurizada Desde a sua terra e idade De que os malefícios que a droga traz E infelizmente nós convivemos Não com uma diminuição do número de usuários Mas nós convivemos com o aumento do número de usuários E precisa ser trabalhado Essa questão da prevenção no ambiente escolar No material didático No currículo escolar Nós recebemos agora na formatura do PROERD Que é um projeto que a Brigada Militar Desenvolve de prevenção nas escolas Um documento onde eles pedem A Brigada Militar está pedindo Que seja incluído no currículo escolar A prevenção ao uso de drogas Então não é só a questão da Câmara de Vereador Do vereador Sidney Ávila É a comunidade que está pedindo Mas as quadras de esportes Também estão entre as demandas do PDTista Nós temos 36 escolas de ensino fundamental Do município E dessas 36, 22 Ainda não tem uma quadra esportiva Então há uma carência E eu estou colocando essa emenda E acredito que o parlamento Vai referendar essas emendas Para que conste no plano municipal de educação A efetivação desse ginásio Nas escolas do município de Passu Apesar do plano municipal da educação Ser composto por 20 metas Um ponto foi o centro das atenções Na audiência pública E dividiu o plenário Afinal, a ideologia de gênero Deve ser trabalhada em sala de aula? Ou o tema não precisa ser incluído no plano Através de outra emenda? Nós consideramos fundamental e incondicional Que o respeito à diferença À diversidade À pluralidade De orientações sexuais De formas de afirmação da vida Das mais diversas maneiras Sejam respeitadas Eu acho que um grande ganho Para a nossa sociedade Do ponto de vista democrático De uma sociedade democrática É a afirmação da diferença É a afirmação da diversidade Não vai trazer benefício nenhum Para os alunos das escolas Vai trazer uma carga a mais Para os professores E nós já sabemos que Orientação sexual Quem tem que dar é os pais em casa Não é a escola A escola não pode assumir esse papel Isso é relativamente restrito A família A mãe, o pai Aqueles que convivem no dia a dia Com seu filho Que tem a obrigação de ensinar A seus filhos valores morais Sexuais Espirituais E isso não pode constar Dentro do plano municipal Da educação A gente acredita que Deva-se ter a discussão de gênero Dentro das escolas Porque é um âmbito inicial Onde a gente possa trabalhar Com os estudantes E com as pessoas Com a comunidade De forma a não deixar Com que isso seja obscuro Não deixar com que esse tema Seja tratado de forma clandestina Com que esse tema Seja negligenciado Mais do que já é O que a Bíblia ensina Nós temos como a verdade Então nós cremos Que a família É uma instituição divina Onde Deus institui seu pai E mãe e filhos Onde a educação É papel dos seus pais Eu acho que os temas polêmicos Eles fazem parte da discussão Agora é importante destacar Que os planos Eles têm que estar alinhados O que significa dizer isso? Significa que o plano nacional Já fez a sua discussão Por sinal até demorou muito Foram quatro anos de discussão na Câmara E esse plano já houve alteração Com relação aos temas polêmicos O plano estadual Que também levou muitos anos Muito tempo para ser discutido E foi aprovado agora recentemente Também já fez mudança no seu plano O plano municipal Não pode contradizer O que está já previsto No nacional e no estadual Agora nós vamos para o intervalo E retornamos com os grandes expedientes da semana Na veia do gaúcho Corre a solidariedade Corre também a tradição de um povo Que valoriza suas origens O ato de estender o braço E compartilhar a cuia de chimarrão Mostra a cultura viva Fazendo parte da rotina Essa integração revela O companheirismo de cada indivíduo E faz nascer a união União que vence qualquer luta E principalmente É capaz de salvar vidas Doe sangue Estender o braço Faz parte da nossa tradição O companheirismo de cada indivíduo Câmara de Vereadores De passo fundo Cada vez mais perto de você Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores É do seu interesse Por isso, estamos sempre à disposição Para lhe atender, ouvir e buscar Os meios para garantir melhorias Que beneficiem a todos Participe das sessões plenárias Todas as segundas e quartas-feiras A partir das 15 horas Câmara de Vereadores De passo fundo O poder da comunidade Música Música A Câmara de Vereadores Promoveu nessa semana Uma audiência pública Para tratar da infraestrutura Do presídio regional A rede de esgoto Foi o principal ponto do debate O diretor do presídio Explicou que a situação é crítica Devido à superlotação Toda a estrutura da carceragem Está defasada Mas reforça que são históricos Os problemas que motivaram a reunião A estrutura construída Foi em 1974 Por uma capacidade de 250 presos Tendo sido ampliada em 2002 Por uma capacidade de 307 presos Hoje somantes Presídio regional de passo fundo E instituto penal de passo fundo Que é o conhecido como albergue Nós temos uma população carcerária Flutuante de mais ou menos 900 pessoas Sem contar os servidores que lá estão O presidente da associação de moradores Rodolfo Boita Disse que a rede de esgoto Da casa prisional Corre a céu aberto Afetando a rotina do bairro São Luiz Gonzaga Primeiramente é um mau cheiro Que as pessoas não podem receber Digamos, visita em casa Se sentem constrangidos Pelo odor que é muito forte Também a questão da proliferação De ratos E outros bichos Outros insetos Que incomodam bastante também Muito mosquito Mas principalmente o mau cheiro Então a gente vem há bastante tempo Já reivindicando essa melhoria E aí está um jogo de empurra Entre a questão da responsabilidade De quem? Do município ou do estado A audiência foi conduzida Pelo vereador Patrick Cavalcante Conforme o parlamentar A conta da Corsã Sofreu um reajuste de 70% Com isso os recursos do fundo compartilhado Também vão aumentar Que esse recurso possa ser executado Então para um projeto de execução E restauração do esgoto Do presídio regional E também a restauração Da área de preservação permanente Que ali está localizado Não é porque eles são apenados Que eles não merecem o nosso respeito E não é só os apenados Nós temos ali as famílias deles Que visitam eles E também a comunidade Ao redor do bairro São Luiz Gonzaga Então nós temos que dar um basta nisso E tentar achar uma solução Esse é o objetivo Da nossa audiência pública Nesta noite A boa notícia é que algumas medidas Já estão sendo tomadas Para sanar as reclamações A fossa e os filtros do presídio Vão receber investimentos De uma nova tecnologia Já foi investido um valor De quase 6 mil reais Para manutenção Que será realizado agora Dia 3 de agosto Bem como a orçamentação Para a conclusão e reativação Do sistema de esgoto Do presídio regional Hoje lá alocado E chegou o momento De acompanhar os destaques Dos dois grandes expedientes Da semana Na segunda-feira O vereador Pedro Danelli Apresentou algumas demandas De interesse social Inicialmente o vereador Falou sobre o projeto de lei Que previa a implantação De faixas elevadas Em frente a escolas e hospitais O texto foi considerado Inconstitucional E por isso será transformado Em indicação para o poder executivo Serve para a cadeirante E serve para a faixa de segurança Para as pessoas passarem Porque essas faixas Os caras têm que parar Eles têm que diminuir Com certeza a velocidade Então seria mais ou menos Uma padronização Que a gente gostaria de implantar Em Passo Fundo Como já existe no litoral Já existe na própria universidade Aqui em Passo Fundo Como eu disse no meu grande expediente A gente tem as ideias E muitos projetos Que nós não conseguimos Colocar em prática Porque ele tem custos E tudo que tem custos O vereador não consegue fazer Não consegue fazer Tornar em lei Mas sim sugestões Para o poder executivo Municipal implantar O orador do grande expediente Destacou ainda A necessidade de melhorar A infraestrutura Dos locais Destinados aos velórios públicos Uma alternativa Encontrada pelo município Foi de firmar um convênio Com a paróquia São José Para o uso do espaço A igreja lá cedeu Porque não tinha mais Lugar para virar as pessoas E ficou muito tempo Sendo usada E agora A diretoria estava Reclamando As despesas Tudo por conta da comunidade Daí a comunidade da igreja A paróquia tem que fazer festas Jantares Enfim E daí não manter A capela mortuária E a gente então conversou Com o prefeito municipal E ele autorizou O secretário Cristian Fazer um convênio Com valor X por mês Tipo um aluguelo Para poder dar manutenção Daquele local lá Então para a igreja Para a igreja não ter essas despesas Já na Petrópolis A capela mortuária Será reformada Já está pronta A licitação E acredito que Até o final do ano Vamos entregar Essa capela mortuária Para a comunidade Nós temos aqui de passagem O dinheiro a gente vai se usar também E hoje Se não for na Petrópolis A estação de Gonzaga Ou lá na Veracruz Pensando no meio rural Pedro Danelli Vai solicitar do Poder Executivo A compra de uma máquina Plantadeira de hortaliças O equipamento Vai beneficiar Os produtores dos distritos Nós temos que acompanhar A evolução da tecnologia hoje Nós não podemos ficar No tempo lá De 15, 20 anos atrás Que se plantava as coisas manual Então essa dificuldade De produzir Em grande quantidade Para passo fundo Os agricultores Não têm essa dificuldade E essa máquina Facilita muito Porque ela planta Já planta Já larga a semente E a semente Não precisa mudar Já vem Pronto Então o que tu vai fazer Num dia A gente faz em meia hora Então é uma máquina Que não custa caro Na minha avaliação Em torno de 50, 60 mil reais Eu adquiro uma máquina dessa Que a Secretaria do Interior Do município Poderia depois fazer a escala Para cada distrito Que precisasse Ficar esse cadastro Enfim E usasse O parlamentar Encerrou o pronunciamento Falando sobre a sua Atuação Frente a presidência Da comissão De legislação E redação Pedro Danelli Disse estar satisfeito Com o andamento Dos projetos Neste ano Cerca de 150 Proposições Já passaram Pela análise Da CLR Com os colegas Eu como presidente Falei a eles No começo do ano Vamos trabalhar Vamos liberar os projetos O mais rapidamente possível Para nós não chegar No final do ano Como sempre acontece Ter projetos No final do ano Na última sessão Votar 30, 40 projetos Se acontecer isso Não vai ser culpa Da legislação Nós temos liberado Então Nesses 5 meses Praticamente Entrou quase 150, 147 Projetos de lei E moções E algumas indicações Que vai na nossa comissão Nós temos liberado 121 Eu já liberei mais Uns 4, 5 hoje Então já temos 126 Já na quarta-feira O representante Do Solidariedade Vereador Renato Orlando Checker Trouxe para a tribuna Três assuntos O primeiro deles Foi a luta Para melhorar A quadra de esportes Da escola Santo Antônio Na Vila Rice O local É aberto E a reclamação Dos alunos E professores Vem principalmente Nos dias frios E chuvosos Desta forma O intuito Do vereador Renato Checker É conquistar Uma emenda Parlamentar E fechar As laterais Da estrutura Pelo que foi acordado E foi falado Com nossos deputados Bem provável Que essa emenda Essa verba Chega ainda Esse ano Então Fomos muito bem Aceito Pelo nosso deputado Que é isso Que a gente tem que fazer O orador Do grande expediente Também repercutiu A oportunidade De levar a educação Ao Instituto Penal De Passo Fundo Por isso A nossa equipe Esteve no local O administrador E esta psicóloga Apresentaram informações Sobre aqueles Que tem a sua liberdade Privada A maioria Dos apenados Não possui Ensino O fundamental Completo Cerca de 70% Deles Não tem Quinta Sexta série Completa Então isso dificulta São pessoas De baixa renda E a maioria deles Está aqui hoje Por furtos Por crimes Contra o patrimônio O que a gente Entende por isso Que é justamente Pela falta De condições De aquisição De bens materiais Bens de consumo Tem presos Que fica até Um ano Dois anos Sem sair Ou três meses Quatro meses Sem sair Só que ele fica Sem acesso A educação E essa Nossa objetiva É de fornecer Enquanto ele tiver aqui A possibilidade De ele estudar E terminar Os ensinos médios Esse projeto Visa reinserir Eles na comunidade Proporcionar educação Sendo que eles não tiveram Quando eles estavam Lá na rua Então o que a gente Pretende com isso Proporcionar as aulas É uma extensão Do Neja Do fechado Do presídio regional Em turno inverso As aulas de lá Os professores serão Cedidos de lá Para cá Além disso Muitos se deparam Com o preconceito E tem dificuldades Para conseguir Um emprego Eu tenho Entre 90 presos Que não saem Tem direito Uns tem direito A saída Mas infelizmente Não conseguem emprego Pela descriminalização Deles Hoje eles Vão poder Ter aula Eles vão terminar O ensino médio O ensino fundamental Para que eles Possam disputar Com os demais A gente parte Do pressuposto Que se hoje Para qualquer pessoa Que está fora Do presídio Que não está Privada de liberdade É difícil concorrer A uma vaga de emprego Tu imagina Para alguém Que já vai Com o estigma De ser preso Eles não estão Qualificados Então a importância Disso É que a gente Vai dar uma oportunidade Para esse sujeito De ele se reinserir Na sociedade Ele não vai sair E vai dizer Eu não tive oportunidade Não Tu teve oportunidade Tu foi qualificado Tu foi reinserido Na tribuna O parlamentar Disse que vai auxiliar A reinserir os apenados No convívio social E no mercado de trabalho Mas o primeiro passo É oferecer o ensino Para que isso aconteça As salas de aula Precisam ser montadas E as classes Devem ser fornecidas Pelo município Pedimos aqui Para o nosso secretário Elenilson Brandão Que vai arrumar Então Dentro desses dias E essas 40 classes Então eu acho Que daí Eles vão colocar Esse projeto em prática Tem as salas Lá disponíveis Então Por que não Dar um ensino A mais para esse pessoal E o projeto dele Vai mais adiante ainda Do Luiz E dessa Nossa querida Psicóloga Ali A Elisandra Que eles querem Que daqui a um pouco Uma empresa Abrace essa causa Que quando o preso Sai lá no semiaberto Durante o dia Eles consigam O trabalho Mais fácil Que hoje em dia O preconceito É muito grande Em cima Desse pessoal Aí do semiaberto Principalmente E para encerrar O seu grande expediente Renato Teker Trouxe um assunto Polêmico Ele acaba De protocolar Um projeto Para proibir O consumo De bebidas Alcoólicas Em locais Públicos Eu sei Que esse projeto Meu De proibir O consumo De bebidas Alcoólicas Em praças Em canteiros Em passeio Em passeio público Eu sei Que é aceito Por mais de 90% Da nossa população Nós não podemos Aceitar Que no momento Que nós vivenciamos Em 2015 Que as pessoas Querem tranquilidade Nós não podemos Aceitar Que vândalos Madrugadas Adentro Acabem atrapalhando O sossego Da nossa comunidade Passofundense Com vândalos Em praças Em calçadas Então eu costumo dizer Que não tem nada a ver Às vezes O vereador Tchekinha Contra os jovens Não O vereador Tchekinha Não aceita Atitude De gente Desse modelo Que os nossos jovens É tudo de bom Só que tem Algumas pessoas Que se provalecem E daí No outro dia Vai o pai Com os filhos Nas praças Passear Que nós temos Praças bonitas Aqui na nossa cidade Temos reformando A gária Agora que vai ficar Uma maravilha E nós não podemos Estar lá no outro dia De repente Com garrafas quebradas Que a gente sabe Que o álcool leva Para esse lado E estas foram As informações Do arquivo De notícias Obrigado Pela sua companhia E uma boa noite E uma boa noite